O hambúrguer é famoso e feito principalmente com a carne bovina. Foi desenvolvido para uma refeição rápida e com o tempo se tornou um dos pratos preferidos. Para fazer uma receita que rende cerca de 6 hambúrgueres, você vai precisar de 400 gramas de assém moído, 400 gramas de peito moído, 200 gramas de gordura pura. Geralmente o hambúrguer é aquele colocado ali no sanduíche. Hoje a gente vai ensinar para você esse prato super tradicional. Você vai poder fazer o dia do hambúrguer, o dia do sanduíche, junto em casa, juntar todo mundo e fazer aquele belo prato. Quem vai ensinar é o Guga, que trabalha com gastronomia há 30 anos. Então ninguém melhor para poder ensinar a gente. Já vamos começar com um segredo, que é o blend. Isso, tudo bem? O que é isso? Que blend é esse? O blend é exatamente o mix de carne que você faz uma composição que vai fazer o teu hambúrguer. Você trabalha com 30% quando você for fazer o seu hambúrguer para a churrasqueira de gordura. Por quê? Porque a churrasqueira vai queimar mais a sua gordura. Então você precisa um pouco mais dela, certo? E você trabalha com 20% de composição de gordura para a chapa. Pede para o açougueiro moer uma vez só, tá bom? Não é duas. E você vai fazer aqui um processo que a gente chama de homogenização. No muque ali. No muque mesmo, certo? Então quando você chega a essa condição, você está vendo que ela soltou do bolo. Ó, ela soltou, está vendo? É porque ela já está homogênea. Você tira o tanto que você quer e você vai fazer esse movimento, fazer a bolinha. Olha só a diferença dela depois que eu faço esse processo. Feitas as bolinhas. Feitas as bolinhas. Agora. Nós vamos modelar. Amassar ele. Se você tem um aro, evidentemente você faz um hambúrguer para ficar mais bonitinho. Então aqui eu tenho o meu hambúrguer modelado. Bom, qual a outra forma de você fazer? Literalmente, que ele é novamente a raiz mesmo, aqui. Tá vendo? Certo. Logicamente dá uma maneira dele. Eu até prefiro assim. Na hora de colocar na chapa, em casa a pessoa não tem chapa. E aí, o frigideira resolve? Sim. Importante os detalhes. De preferência o frigideiro de teflon. Porque eu preciso dessa frigideira quente. O hambúrguer tem que ser selado. Bem quente mesmo. Exatamente. Na hora que ela entra na chapa, no caso da frigideira, ela já tem que selar. Por quê? Quando você sela, você fecha os poros da carne. Ou seja, ela não solta a água. Não solta a água, não fica suculenta. Você vai botar um pouquinho de óleo, não tanto óleo, só para você untar. Olha o quanto a minha chapa está quente. Hambúrguer. Ok? Não pode chegar aqui e fazer isso. Que hora que eu vivo? Na hora que você vê, mais ou menos aqui assim ó, ele já está marronzinho. É hora que você vai chegar e virar. Nessa hora aqui, é a hora de se colocar o sal. Eu uso... Ah, você não tinha colocado sal antes? Não, eu ponho na chapa. Aqui. Nessa hora que você vem e faz o sal. Tá vendo o detalhe? É, eu quero a minha mal-pastada. Tá bom. É hora de você virar. Olha aí que maravilha. Que delícia. Por que que o molho tem que ser colocado na base do pão? Porque o molho, ele tem que harmonizar com a carne. Você tem o hambúrguer descansando no molho. Você vem com os bacon. Salada. Então esse sim é o legítimo hambúrguer artesanal. Muito bom. Obrigado.